Como é que você viu essa eleição, assim? Vocês acharam diferente de tudo das outras? Porque, tipo assim, normalmente, eu senti uma diferença nessas eleições. Principalmente nesses resultados aí. Amanda, Peraldo e Renato. Porque a gente vem, antigamente, de um movimento com o MBL, que o MBL lançava as pessoas e as pessoas entravam. A gente veio assim, ó, Kim, Arthur, Holiday. E quem mais viesse, o que passou aqui, desculpa, acabei de falar o nome dele. O Rubinho, Rubinho, entendeu? Que era do MBL. Então, é um movimento que é diferente da nossa política. É um movimento que, tipo, meu, se o Brasil fosse o que o MBL prega, a gente ia ser a Suíça, entendeu? Então, é um movimento que incomoda e é um movimento diferente. E é um movimento que a gente que está cansado desse país de zona, a gente sempre quer coisas do MBL. Fala, porra, é isso, meu. Eu quero mais privatização. Eu quero o cara que não usa fundo partidário. Eu quero um cara que não rouba. Eu quero um cara que economiza, entendeu? Eu não quero a velha política. E quando a gente teve, assim, esse leque de opções do MBL, tirando o Kim, que já era figurinha carimbada, veio você. Mas amando o resto, a galera não entrou. E eu, na minha visão de 2018, aquela visão que quando a gente ia pra rua pra tirar Dilma, que estava uma bosta do país, e o Bolsonaro pegou o país numa esquerda arrasada, quando o Bolsonaro entrou, meu, a esquerda era sinônimo de bandido, Lula preso. Então, estava arrasado a esquerda. Então, você colocava ali, tipo, se a gente colocasse 20 pessoas do MBL naquela época, entrava os 20. E se pá, ainda pediam mais o Renato e mais ele ali, ó. Entendeu? Agora, nessa vez, depois de tudo isso, chega aí quatro, cinco opções do MBL e entra uma. Do novo, que é você. Tô tirando sempre o Kim da jogada. Mas, é... Como é que você viu isso? Cara, eu vi isso com... Claramente com muita testezza. O Renato Amanda e o Beraldo são alguns dos meus melhores amigos, né? E aí, eu lembro que o meu discurso da vitória é um discurso chorando, né? E aí, eu falei, pô, um dia mais legal da minha vida, só que também é um dia muito triste na minha vida, que boa parte dos meus amigos não tiveram um dia tão feliz. Esse acaba ficando mais triste do que feliz, além da dificuldade que triplica, estando sozinha na Assembleia, que a gente poderia estar em três. Eu acho que o resultado eleitoral é... É um resultado que é, pro MBL, não necessariamente tão ruim. Tão ruim. O MBL tinha um deputado federal e um deputado estadual. Caçaram esse deputado estadual, a gente colocou um cara de volta na LESP e manteve esse um. Mas poderia ser muito melhor. Esse dois em Brasília e três. Na Assembleia. Eu acho que a campanha do Renato Amando foram campanhas muito boas. A do Beraldo, por pouco tempo, foi muito boa. O Beraldo, por exemplo, teve mais votos que o Fernando Holliday. 45 dias de campanha. Então, a gente fez coisas muito grandes. Só que o que eu acho, o nosso grupo político ficou muito espremido. A linha do MBL, quando a gente derruba a Dil, ela se aproximou do bolsonarismo, não por semelhanças ao bolsonarismo, mas porque as pessoas viram, tipo, a esquerda e a direita. Um começo do governo Bolsonaro, e a tragédia que foi o governo Bolsonaro inteiro, mas tem várias micro-tragédias. As primeiras ali, que foi quando o MBL rompeu com o Bolsonaro, rompeu com a eleição do Bolsonaro, a gente cria um próprio, um novo bloco político. Tem a esquerda, várias esquerdas, o bolsonarismo, e a gente facciona a direita e tem o MBL. Então tem a linha política, que é a linha política do MBL. Na eleição de 2022, essa linha política ficou muito emparedada. Então, tipo, tinha algumas pessoas do Novo que disputaram com o Kim. Pô, teve o Kim candidato, o Beraldo candidato, mas teve Reni candidato, teve Daniel Alves e José candidato, teve Holliday candidato, o Novo inteiro candidato, Marco Antônio Vila candidato. Então teve várias pessoas que disputaram com o próprio Kim, além do Kim, e com o Beraldo. No deputado estadual, teve toda a galera do Novo, vários outros candidatos que disputaram, e que esse grupo político, que era pequeno, não é em comparação com o bolsonarismo, com o lulismo, eles são gigantescos, nós somos pequenininhos. Como você disse, é difícil estar do nosso lado, mas a gente não está aqui para fazer o fácil, a gente está aqui para fazer o certo. A gente vai continuar defendendo essas propostas, esses valores, só que disputando com milhões de gente, milhões mesmo, centenas de milhões de pessoas que são somar o PT e somar o bolsonarismo. E aí o nosso grupo é emparedado, foi emparedado, inclusive internamente pelo nosso próprio grupo político. Então, não é Kim Beraldo e o Beraldo entrou, é Kim Beraldo, Holliday, Daniel José, Reni, Vila, vários outros do Novo, etc. E desde isso, só o que entrou. Então não é eu, Renato e Amanda, é eu, Renato e Amanda, vários outros estaduais e nisso só eu entrei. Então, a nossa tese foi muito emparedada nessa campanha com a polarização jamais vista entre o Bolsonaro, que o nego está se matando, o nego está tentando invadir o Congresso, o nego está cancelando todos os outros, aí vem Alexandre de Moraes de um lado, aí vem Bolsonaro do outro, aí vem Janone de um lado, nessa briga toda política, esse grupo político é o grupo do MBL, falou, gente, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, e muita gente fez isso também. E na polarização, muita gente falou, pô, não gosto nenhum dos dois, mas eu vou preferir fulano, seja Bolsonaro ou seja Lula, enfraqueceu um pouco esse bloco político. Então, eu não acho que a fraqueza é do MBL, acho que essa fraqueza eleitoral foi do grupo político que o MBL estava inserido e mesmo o MBL fazendo muita coisa, pô, se você somar Renato e Amanda dá 110 mil votos, voto pra caramba que eles fizeram. Só que teve 4 mil que faltou pra Amanda entrar, foi esse 4 mil que foi pra outro candidato que o novo que pegou e copiou a Amanda em algum momento da campanha e tirou dela, dela, né? Então, acho que, enfim, foi isso, foi uma fraqueza do grupo político que é menor do que as pessoas acham que é e que se fosse maior o Brasil seria muito melhor. Eu olho, cara, numa tristeza, vou falar pra você, eu acho que é uma fraqueza do Brasil. Com certeza. Duma tristeza porque assim, a gente vem de um país de repente, pela primeira vez a gente tem aí um juiz que encara o sistema e de repente a gente começa a ver os tubarão grandes que a gente que eram os intocáveis sendo presos, sendo, então assim, era um movimento, a gente veio de um Brasil que falou, meu, a gente quer mudar. A gente não aguenta mais ser esse país da, sabe, de ser roubado, de político safado, essas coisas. E aí, a gente chega agora nessas eleições e tinha essa cabeça, então, pô, vamos querer gente que economiza, gente tira a velha política e cara, chega agora nessas eleições, eu fiquei muito triste com o resultado, perguntei aqui pro Quim, o Quim também falou que ficou também muito triste, porque cara, chega na hora H, o brasileiro volta nas mesmas desgraças, no mesmo pessoal que mano, rouba, que mente, que usa dinheiro público, vai tomar no cu caralho, e aí depois quer um país melhor nessa porra, como? Como? Entendeu? Então assim, eu fiquei triste pelo país, entendeu? Eu acho que é uma fraqueza do país, cara, porque quando a gente vê um movimento, pessoas tentando, pequeno, fazer alguma coisa diferente, não tem ninguém ali, tipo, a galera não apoia, entendeu? Você pega uns bolsonaristas mentirosos, uma galera do PT mentiroso, então assim, dos dois lados, que meu, você pega assim, mentindo, torrando dinheiro, e entrando, e você sabendo que não vai fazer porcaria nenhuma, gente antiga do lado da esquerda, gente antiga do lado direito, que meu, só tá lá e coça, pô, você tem color, ainda lá, sabe? E o cara, é, vem cada quatro anos, é reeleito. É, é assustador, né? O comentário foi brilhante, é, o Brasil, ele sonha em ser um país, em que a cada dois anos, ele sabota esse sonho de país. Pô, nossa, eu queria, sabe, se você sair na rosa, pô, você quer que o Brasil seja, tenha melhores índices na educação, assim? Ah, pô, quero, quero, você quer que o Brasil tenha menos corrupção? Pô, quero, você quer que o Brasil tenha uma economia melhor, assim, que as pessoas possam trabalhar, sabe, empreender? Quero, quer um país com uma segurança pública melhor, assim, que você não seja assaltado, e se por uma causa você for assaltado, a polícia recupera seu celular e te devolva? Quero, então por que você votou no Lula, cara? Sabe, tipo, pô, por que você votou no Bolsonaro, então, sabe? Por que, sabe, quem que você votou pra federal? Ah, não lembro. Quem que você votou pra senador? Ah, não lembro, e se lembrar, não lembro o passado. Tipo, então, como você quer melhorar o Brasil, se você tá no processo decisório, e você toma decisões ruins?